Olá, boa noite. Brincadeira sem graça. Somente no ano passado, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência da capital recebeu 48 mil ligações falsas e muitas delas fizeram as ambulâncias se deslocarem. Hoje o panorama alerta para o risco que os trotes representam ao sistema de saúde e segurança pública. Vamos mostrar o trabalho dos profissionais do SAMU e como eles identificam chamadas que não são verdadeiras e a importância do 190 da Brigada Militar como ferramenta de informação e orientação. Veja também, bicampeã mundial de judô, Mayra Aguiar, desfila pelas ruas de Porto Alegre. E ainda, skate adaptado oferece a jovens com deficiência a oportunidade de prática de esporte ao ar livre. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, é um serviço especializado em salvar vidas. Por isso, é muito importante que ele chegue ao local onde se encontra a vítima de forma muito rápida. Minutos e até segundos podem fazer toda a diferença. Mesmo assim, o serviço não está livre de receber trotes de muita gente. Bom dia, SAMU, médico regulador, que posso lhe ser útil. A central de atendimento do SAMU, no telefone 192, tem seis ramais. Mara é telefonista auxiliar de regulação médica há 16 anos. Ela faz o primeiro atendimento às ligações. A experiência faz com que consiga identificar rapidamente um trote. Passou um trote, né? Qual é a minha urgência, então? Eu estou trabalhando, e você? Está deitado e ligando aqui, né? Quando é trote, eles ficam brincando assim, ah, tem um incêndio aqui, tu pode mandar uma ambulância. Ou então, ah, tem alguém caído aqui que está sangrando aí. A gente pergunta, é adulto? É criança ou é adulto? Não, é adulto. O que ela está sentindo? Ah, então, aí eles dão risada e saem correndo. Então, a gente sabe que é uma brincadeira. Aí fica as crianças no fundo também, brincando, né? E a gente vê, geralmente, em escola, telefone público de rua. Então, a gente sabe. Quando é urgência, eles vêm nervosos no telefone, chorando. Ah, me ajuda, minha avó está com falta de ar. No ano passado, o SAMU recebeu 48 mil ligações falsas. Muitas delas não vão além do médico emergencista, que consegue identificar se é um chamado real. Mas, em alguns casos, a ambulância acaba se deslocando sem necessidade. Muitas vezes se coloca uma equipe em risco, deslocando uma ambulância em alta velocidade para tentar salvar uma pessoa e, às vezes, chega lá e o caso não existe. Além do trote, outro problema enfrentado pelo serviço é a solicitação da ambulância para casos em que o SAMU não atende. O pessoal está com um problema leve de saúde, não consegue levar seu familiar por problemas econômicos. Mas a gente tem unidades limitadas para os casos realmente graves. De 2014 para 2016, o número de trotes reduziu de 33 para 13% das ligações. Um dos fatores importantes nessa redução é o projeto SAMUzinho, que leva orientação às crianças da rede pública e privada de ensino. O agendamento pode ser feito pelo e-mail nepe.samu.sms.prefpoa.com.br Pois é, não dá para acreditar que um serviço tão importante para todo mundo possa ser alvo de brincadeiras, né? E para conversar com a gente sobre os danos que os trotes aos serviços de urgência e emergência podem trazer, nós estamos recebendo o responsável técnico do SAMU aqui na capital, Carlos Humberto Cerezer Jr. Se você de casa tiver alguma pergunta, mande para as nossas redes sociais nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao Panorama. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, antes de qualquer coisa, vamos contextualizar. E quando as pessoas podem e devem ligar para o 192? As pessoas devem acionar o 192, o SAMU como é conhecido, né? Em casos de risco de vida, né? Como é que uma pessoa que não é da área sabe que é um risco de vida? Vê que o familiar ou algum... Alguém na rua está com muita falta de ar, ofegante, né? Está referindo uma dor no peito, tem um histórico médico passado importante e está com algum desses sintomas. Esses casos são para o SAMU, esses casos clínicos. Fora os traumas, né? Acidente de carro, acidente de moto, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, que é a facada, né? Sim. Esse tipo de caso, sim. E o perfil de quem passa os trotes? Então, a gente tem um número alto ainda. Esse número caiu, né? De 33% para 13% aí nesses últimos anos. Tu disseste que ele já caiu de 13% para 10% no último quadrimestre. No último quadrimestre. A gente tem o levantamento de maio a agosto desse ano. Ficou em torno de 10% das ligações com trote, né? Com trote. Mas ainda é um número alto, né? É um número alto ainda. Qual é o perfil de quem passa? São só crianças ou não? Não, tem adultos também. Mas a maioria das pessoas que ligam é ou na ida para a escola, né? Das crianças, né? Sim. Ou na saída da escola. Então, 7 horas da manhã, entre 7 e 8 da manhã, próximo ao meio-dia. Então, já se sabe que tem o horário escolar envolvido também nisso. Tem o horário escolar, é o principal. Mas tem adulto também que aí vai me pedir uma explicação, não vou saber te dar. Difícil de dar. E quais são os danos, né? Para além de, claro, se as pessoas poderem estar atendendo alguém que realmente precisasse para o SAMU dessas ligações. Vou dizer assim, os danos não são para o SAMU, né? Os danos são para quem precisa do SAMU, né? Porto Alegre hoje tem 15 ambulâncias do SAMU. É um número razoável para a população que a gente tem. No entanto, se uma dessas ambulâncias, principalmente em horário de pico, for deslocada para um chamado que não é necessário ou é um chamado mentiroso, alguém que pode estar necessitando dessa ambulância pode sair bastante prejudicado e até óbito, dependendo da situação. Porque isso acontece, né? Vocês têm, a gente viu ali que a atendente consegue identificar com os anos de trabalho que é um trote, que não é uma ligação verdadeira, né? Essas TARMS, que são as técnicas em atendimento de regulação médica, elas são muito importantes, né? A maioria desses atendimentos de trote nem chega no médico, filtram muito deles. Os que chegam já são o pessoal que está mais acostumado a brincar nessa situação, eu não entendo ainda. Não dá nem para acreditar, né? Não dá nem para acreditar, mas chega em nós, de vez em quando a gente não consegue triar, porque a gente está pensando no paciente que está do outro lado, o que está acontecendo, a gente está preocupado com as informações para coletar, para saber o tipo de ambulância que a gente tem que mandar, né? E muitas vezes acontece de realmente essa ambulância se deslocar. Acontece de deslocar. Ok. E vocês têm um projeto, né? Que é o Samuzinho, que vai às escolas, orienta as crianças, está dando um resultado bem interessante, né? Inclusive, a gente acha que essa diminuição do número de trotes é por causa desse projeto do Samuzinho, né? Esse número que eu te passei, Fernanda, do quadrimestre, só para ter ideia, nesse período foram visitados 22 locais, entre escolas estaduais, escolas municipais, algumas escolas privadas, algumas empresas. A gente tem um número presumido de pessoas atingidas por esse projeto nesse quadrimestre de 1.900 pessoas. Bastante gente. Acredito que a gente possa atingir mais. Só com esse número já deu um resultado significativo, né? E como é que é esse trabalho? Esse trabalho é conduzido pela enfermeira de Noraia, pelo doutor Jorge e mais outros colegas. Vão até esses locais e mostra como é que funciona o serviço. Bem educativo, assim, para adolescente, para criança, para saber como é que funciona, assim, do modo prático. Porque muitas vezes essas crianças nem têm noção da importância, né? Desse trabalho, isso é importante que eles percebam, né? O quanto é grave tirar o foco desse trabalho tão importante. É importante. É importante também os pais orientarem também para o que serve, né? Pode acontecer com os casos de uma criança ligar e ser realmente um atendimento. Sim. Muitas crianças ficam com um idoso em casa. A criança tem que saber que dá para ligar para o SAMU, para o 9-2, né? Mas tem que saber que dá para ligar quando estiver com a avó, a avó não estiver passando bem, saber. Quando realmente precisa. Inclusive, no SAMUzinho tem esse trabalho, né? Quer dizer, de orientar como fazer quando realmente se precisa. Tem o que falar, como conduzir o atendimento, né? O pedido do atendimento. Ok, Carlos. Fica aqui com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos ver que os trotes também são uma preocupação para a Brigada Militar. Em Arambaré, a 140 quilômetros de Porto Alegre, bandidos explodiram caixas eletrônicos de um banco. Houve confronto com a polícia, mas ninguém foi preso até o momento. Os detalhes na reportagem da Lagoa TV de Tapes. Policiais militares entraram em confronto na madrugada dessa terça-feira após criminosos explodirem um posto bancário do Banrisul, em Arambaré. Conforme informações, duas guarnições de Camacuã, que seguiam pela RS-122, estrada que liga Tapes ao município, encontraram os criminosos no sentido contrário. Momento em que houve a troca de tiros. Os criminosos abandonaram o veículo Fiesta preto que usavam e adentraram a vegetação de uma fazenda na localidade da Cochilha Grande. A Brigada Militar segue com as buscas aos criminosos. O posto bancário ficou totalmente destruído após a ação dos criminosos, que estavam em três veículos. Um Ford Focus prata, uma Space Fox preta e o Fiesta abandonado. Não há informações confirmadas sobre os outros dois veículos. O grupo de ações táticas especiais da Brigada Militar foi acionado para uma análise do local, que pode ter vestígios de explosivos. Carregadores e munições de diversos calibres foram encontrados no entorno do posto bancário, que fica no centro de Arambaré. O governador José Ivo Sartori transmitiu hoje o cargo para o vice José Paulo Cairoli. O chefe do executivo lidera a comitiva gaúcha que viajou para a Alemanha. A missão tem como objetivo conhecer o trabalho das empresas europeias que estão investindo no Rio Grande do Sul e buscar novos investimentos. Veja outras informações em um resumo de notícias desta terça-feira. Em Assembleia, na capital, os professores e funcionários de escolas estaduais decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Eles protestam contra o parcelamento de salários. Os trabalhadores em educação também realizaram passeata que terminou em frente ao Palácio Piratini. Foi lançado hoje o Grito dos Excluídos. Na manifestação do dia 7 de setembro, entidades começam a recolher assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, visando anular a reforma trabalhista. Mesmo com redução de 1,7% em agosto, a capital gaúcha mantém a cesta básica mais cara do país. Conforme o DIESE, o custo do conjunto de gêneros essenciais em Porto Alegre ficou em R$ 445,76 no mês passado. Depois do intervalo, veja como as ligações impróprias prejudicam o trabalho da Brigada Militar. E o skate adaptado, que possibilita a prática de esporte por jovens com deficiência. Nós já voltamos. O panorama de hoje está destacando os trotes telefônicos passados aos serviços de urgência. E as chamadas indevidas também prejudicam o trabalho da Brigada Militar. Mas na metade das ligações para o 190 não são para informar ocorrências policiais. O número 190 da Brigada Militar recebeu mais de 6 mil ligações como esta no primeiro semestre deste ano. 190 com a semergência. Tem um carro aqui na rua e tem que ser guinchado. É? Por quê? Não sei. Mas os trotes já não são a maior preocupação dos policiais que atendem no 190. Essas brincadeiras de mau gosto correspondem a apenas 2% das chamadas. Já as ligações classificadas como mudas, tais como as feitas sem querer por usuários de celular, ultrapassam os 26%. E as ligações para pedir algum tipo de informação chegam a quase 25%. Pergunta sobre o horário de ônibus é uma das situações mais recorrentes. Ele poderá estar demandando uma pessoa, necessitando a linha do 190 de momento, que esteja acontecendo um crime no local. E essa demora, esse congestionamento da linha, poderá atrasar o nosso atendimento e o próprio deslocamento de uma viatura para o local do atendimento da ocorrência. O tenente relata que os policiais do call center procuram explicar à população que o 190 não é o local certo para pedir informações. E que a reincidência é baixa. Conscientização também é a estratégia para combater os trotes. Ele vem caindo devido às novas tecnologias, à identificação do próprio telefone que sai o número ali. A gente procura a identificada aquela chamada, ligar para um responsável e falar com o mesmo. Segundo o chefe do call center, a identificação de chamadas e a queda na utilização de orelhões fizeram diminuir muito o número de brincadeiras. De qualquer forma, apenas 47% das ligações para o 190 acabam sendo para tratar de temas que dizem respeito à polícia. As denúncias mais frequentes são de perturbação do sossego e de alguma atitude suspeita. A gente viu ali que muitos casos nem são de propósito, né? Tem a questão do celular, né? Que o celular tem uma tecnologia ali de emergência, às vezes se aperta sem querer. E a questão da informação, né? Quero saber que ônibus que passa, que horário, lembra o primeiro do número da brigada e acaba ligando. Isso acontece também com o SAMU? No SAMU acontece um pouquinho diferente. Eles pedem algumas vezes orientações de onde consultar, tipo de coisa. Algum telefone. Ah, tem o telefone do postão da cruzeira e tal. A gente não consegue fornecer para não ocupar a linha. Mas um dos maiores problemas também é o pedido para ir em atendimento para o caso que não é necessário. Isso é rotineiro. Até pela dificuldade social da maioria da população. Não consegue ir para uma consulta, não consegue... Acha que porque está com febre tem que ir ao SAMU lá e atender. E a gente tenta orientar que tem que ir em um posto, tem que ir no postão mais próximo. A gente orienta qual é o postão mais próximo. Porque isso a gente tem como um tipo de atendimento também. A pessoa está doente, a pessoa está ruim, mas não é caso para o SAMU. E daí a gente orienta ele por telefone onde ele tem que ir consultar, que não é o caso para deslocar uma viatura. Para ele ter o melhor atendimento tem que ir no local mais próximo. Mas vai lembrar que a linha está sendo ocupada, que mesmo assim essa informação poderia ser procurada de outra maneira. É, é um pouquinho mais complicado. As pessoas brigam, porque não vai ambulância, eu pago imposto, aquela mesma... São ligações um pouco mais demoradas às vezes. Bom, e a gente tem o 190 da Brigada, 192 do SAMU, Bombeiros 193. As pessoas às vezes confundem até num momento realmente de desespero e acabam ligando para vocês, sendo que a ocorrência não é necessariamente para o SAMU. Confundem. Não é incomum ligarem por causa de incêndio. Eu estava vendo a reportagem, está tendo um incêndio no endereço, tem que ligar 193. Não existe uma ligação entre essas três? Não existe, é um plano que tem um projeto para fazer e criar uma central de regulação única. Sim. Com Brigada Militar, SAMU, EPTC, tem um centro de comando, mas que não está todas as regulações. Eles têm um pouquinho de cada área. Seria também interessante, de repente, unificar, ficaria mais fácil, de repente, para o trabalho de vocês também. Com certeza, até porque a gente depende muito da Brigada Militar também em algumas ocorrências, ocorrência com ferimento de arma de fogo, para ter uma segurança para a equipe. A equipe não pode chegar se a cena não está segura. A gente depende muito da Brigada Militar. Tu citou ali no primeiro bloco o número de ambulâncias que são disponíveis. Tu acha que é um número que é satisfatório para a cidade de Porto Alegre? Está dentro do padrão, para um milhão e meio de habitantes. Nós gostaríamos de ter o dobro. São 15, é isso, né? São 15. São três avançadas, cada uma em um ponto estratégico de Porto Alegre, uma na Zona Sul. Uma na Zona Norte e uma na Central. Essas só saem, por acaso, muito grave. Todas têm imóvel. E as outras 12 são unidades básicas, que tem pessoal extremamente treinado, tanto que chamam poucas avançadas para apoio, que fazem a maior parte do serviço, que fazem o serviço funcionar. E o número de profissionais também é suficiente? Também. De médicos temos... Não está o suficiente agora, mas vai ficar. A prefeitura já liberou o chamamento de mais 18 médicos para compor a mesa. Sim. Eu espero que eles cheguem bem rápido. Sim, a população precisa. E a gente viu na matéria também que a conscientização funciona, né? Quer dizer, quando... Principalmente no caso da brigada com a questão das informações, as pessoas não ligam de novo para pegar uma informação. E existe aí um projeto, talvez, uma campanha de conscientização com os adultos também, né? Para que realmente esse serviço seja usado só quando necessário. O Samuzinho, a maior parte que pega, a maior parte da população é jovem e criança, né? Mas tem ido em empresas também. Sim. Para educar os adultos, né? Até porque eles têm crianças em casa também. Sim. Então, é o próprio Samuzinho que faz o treinamento de toda a população. Ele tem feito, cumprido o seu papel. Tem cumprido o papel. E tem a questão legal, né, Carlos? Quer dizer, não é crime, tem muitos projetos de lei, mas ninguém nunca foi punido, né? Por estar passando trote aí para a Samu, para a brigada e tal. Tu acredita que seria importante também se isso se regularizasse, né? Isso impediria, de repente, que as pessoas continuassem brincando com algo tão sério? Seria importante... Não precisaria ser importante, né? Que nem a gente estava conversando antes. Os números de trote estão baixando, a gente quer que zere. Sim. Mas se for para educar, eu acho válido. Identificar quem é a pessoa que está fazendo o trote e, de repente, cobrar dessa pessoa o deslocamento da ambulância. Sim. Eu não sei. Alguma maneira de punição, né? De punição, né? Isso sai aí do campo da brincadeira. Trabalho social, de repente... Sim. Prestar algum serviço para a comunidade, né? Bom, e temos então o Samuzinho. Vamos dar o telefone, então, para empresas ou escolas que tenham se interessado. É o 3289-2540. 3289-2540. Para entrar em contato, então, e agendar com vocês aí uma visita para... Vamos estar... De braços abertos aí para ir até o local e instruir. Esse trabalho tão importante. Ok, Carlos, muito obrigada pela tua presença aqui no Panorama. Obrigado, Fernanda. Obrigado a vocês. Obrigado e parabéns pelo trabalho lá. Obrigado. Uma festa regada ao marketing do consumo de bebida alcoólica foi barrada pela Justiça de Cachoeira do Sul, na região central. O principal público do evento seriam estudantes do ensino médio. A ação foi movida pelo Ministério Público, como mostra a reportagem da TV Cachoeira. Uma festa jovem que destaca na divulgação via redes sociais quatro países através de suas bebidas características. Tequila do México, Vodka da Rússia, Caipirinha do Brasil e o Absinto, da França. Neste mesmo anúncio, promove o preço de 20 reais para beber à vontade, conforme o cardápio que a cada hora teria uma bebida diferente. Só que esta festa teria classificação 15 anos e tinha como motivação os 100 dias que faltam para a formatura de 200 alunos do ensino médio das escolas Barão, Borges, João Neves, Roque e Totem. Aspectos como esses fizeram com que a promotora de justiça, Débora Becker, promovesse a ação de suspensão da festa Volta ao Mundo 100 Dias, promovida pela Blitz produtora e o empresário Bison Baierle na Hype, que seria realizada nesta quarta-feira, véspera de feriado. A promotora classificou o evento como tributo ao álcool, que seria ingenuidade imaginar que os formandos e seus convidados organizariam uma festa com temática direcionada ao consumo de bebidas alcoólicas, mas se absteriam de consumi-las. A juíza Lilian Ritter concordou com ela e determinou o cancelamento da festa amparada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe e criminaliza a venda de bebida alcoólica para adolescentes. Júlio Mafuza, advogado dos promotores do evento, garante que a boate sempre agiu dentro da lei com relação a ingresso e tratamento de menores. Todas as precauções referentes à não comercialização de venda de bebidas para menores, a boate tem esse hábito, menores só entram com autorização dos pais respeitando o decreto do menor que rige no município de Cachoeira do Sul e efetivamente nas festas sempre há um controle para que não haja comercialização de bebida para menores. Então, pra nós foi uma surpresa o fato do Ministério Público ter ajuizado a ação e a justiça, de alguma forma, concedido uma liminar que, no nosso entendimento, foi uma medida muito drástica, sem sequer ouvir o proprietário da casa e o evento acabou sendo cancelado. Vamos fazer a defesa no processo, demonstrando que a casa efetivamente não comercializa bebida para menores, que a casa respeita o decreto municipal e essa festa vai acontecer num outro momento e em outras condições. Educar e ressocializar. As funções principais de uma casa prisional são postas em prática no presídio estadual de Lajeado, no Vale do Taquari, pelo menos para dezenas de apenados matriculados na escola que funciona lá dentro. Veja na reportagem da TV Univates. Mãos que recortam, colam, escrevem. Pessoas que cometeram erros, por isso estão reclusas. Buscam, através da educação, voltar ao convívio social. Para incentivar essa ressocialização, desde 25 de maio de 2015, uma escola funciona dentro do presídio estadual de Lajeado. Para mim foi uma grande coisa, porque eu tinha só a terceira séria, não tinha concluído quase nada dos meus estudos. E para mim foi uma grande coisa, entendeu? Voltar a estudar. Dentro eu consegui concluir o ensino médio, tem coisas que até na época de escola eu não lembrava mais, que não fazia nem ideia mais como é que funcionava. Coisas básicas do dia a dia, que a gente precisa aprender. E aqui tem servido bastante para isso. Os alunos, eles são bem receptivos, alguns com mais dificuldades, outros com menos, mas todos com muita vontade de aprender. E tendo os alunos com vontade de aprender, o trabalho do educador, do professor, ele se torna mais fácil. Quando a casa prisional foi construída, não havia sido planejado espaço para a sala de aula. Tudo precisou ser adaptado há cerca de dois anos. Inicialmente nós encontramos dificuldades em termos de logística, a questão de organização nossa. E com o andar, nós conseguimos até a questão da própria sala de aula. Nessa semana, um desafio maior. A professora incentivou os alunos a escreverem poesias. Os materiais foram enviados para o concurso Jovens Poetas de Lagiado. A grande maioria optou em falar sobre o momento que está vivendo. Então, um momento de extravasar com a arte da palavra o que eles estão sentindo. Dentro da proposta do programa de aulas para penados, é possível concluir os estudos em um ano. Além da formação, há ainda a redução de pena para os que frequentam regularmente. Para mim, no caso, eu aprendi um pouco mais, também pela remissão, para poder ir embora mais cedo. Porque eu parei na quarta série, nunca é tarde para voltar a estudar. Porque mais tarde eu penso em arrumar um emprego melhor, sabe? Não voltar para aquele mundo que eu vivia antes. Eu só tenho que dizer que é só melhoria sobre a sala de aula, o colégio, o professor. Só melhoria para nós aqui que estamos presos, na verdade. A gente encontra muitos momentos gratificantes, porque mesmo em pequenas situações, pequenos momentos, ou mesmo desses projetos, a gente percebe que a educação pode fazer, mesmo na situação que às vezes as pessoas se encontram, pode ser um diferencial até para eles pensarem, de repente, em outro projeto de vida. Entre os sonhos, um futuro melhor, longe da criminalidade. As provas do Enem eu já fiz também e o próximo passo é tentar entrar num curso superior quando sair. Tudo com o aprendizado e o incentivo daqui de dentro mesmo. E um convênio assinado hoje entre Ministério Público, Tribunal de Justiça e Secretaria da Segurança viabiliza a criação no Rio Grande do Sul de presídios baseados no modelo da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. As chamadas APACs trabalham com o conceito de ressocialização humanizada. A primeira unidade gaúcha vai ser instalada na área do Instituto Penal Pilbuk, em Porto Alegre. Confira outras notícias em mais um resumo do dia. Liberada a venda de frios no Bourbon Zafari Ipiranga, de Porto Alegre. A comercialização estava proibida desde a semana passada, quando foi constatada a presença de bactéria em uma amostra de queijo. A empresa tomou as medidas recomendadas pela Vigilância Sanitária, mas ainda não tem autorização para fatiar os próprios produtos. Aconteceu hoje no Tribunal Regional do Trabalho a segunda rodada de negociações coletivas entre representantes do governo e a frente jurídica que defende os funcionários das fundações estaduais que tiveram a extinção aprovada pela Assembleia. No encontro, o Executivo apresentou proposta de indenização aos servidores que serão demitidos. Uma nova reunião está marcada para o dia 21 de setembro, quando a frente jurídica apresenta uma contraproposta. Uma entidade filantrópica de Porto Alegre está desenvolvendo skates adaptados para crianças e adolescentes com deficiências múltiplas. Chamado de Skate Acessível, o projeto quer oferecer aos jovens a oportunidade de praticar um esporte ao ar livre, aliando tratamento ao prazer e diversão. É o que você confere no quadro Cidadania de hoje. A combinação é inusitada. Skates e andadores. A adaptação é radical, pelo menos para eles. Quem estava acostumado com movimentos limitados viu na iniciativa uma forma de recuperar a independência. A primeira vista nem parece que Vitor passa a maior parte do tempo sentado. O rapaz, que tem paralisia cerebral, divide seu tempo entre a cadeira de rodas e a fisioterapia. Agora, em cima do novo skate, as sessões evoluíram. Ficaram sérias e divertidas ao mesmo tempo. O objetivo aqui é trabalhar o equilíbrio do Vitor, controle de tronco, um pouco de força. Ele tem que me ajudar um pouquinho no direcionamento, né, Vitor? Trabalhar também, assim, em questão de liberdade dele, de ser uma atividade diferente dentro da fisioterapia. A ideia de adaptar os skates veio de Curitiba. Em Porto Alegre, a iniciativa é desenvolvida por esta escola de educação especial na Zona Sul. Mas o projeto está só no comecinho. A próxima etapa inclui a fabricação dos novos skates. É quando o improviso com faixas e andadores vai ser deixado de lado. Vão ser feitos shapes, que são as pranchas do skate, né, mais largos. Alguns têm a rodinha um pouco mais larga. Vai ser feito pranchas, tipo assim, ao invés de ser com lixa em cima, vai ser feita a mercura. Vai fazer uma borracha para a gente colocar para as crianças que vão sentadas, né, para não se machucar. Presilhas para os pés nos shapes, nessas pranchas, porque algumas crianças escapam o pé, né. A Sayori tem um skate em casa, mas o daqui é bem diferente. Eu tenho um skate em casa, mas eu não andava muito, por causa até dessa questão do equilíbrio. E aí eu tinha medo de cair, mas depois desse workshop de ontem, que teve aqui, e que dessas adaptações todas, eu quero conseguir essa independência para andar bastante de skate. O skate do Lenin também não é nada parecido com o da fisioterapia. Tenho um skate em casa, mas só que eu não me adapto direito nele. Quando eu experimentei esse aqui, eu achei mais espaçoso e eu consegui me deslocar melhor. Os novos skates serão fabricados em parceria com a iniciativa privada. A previsão é de que até outubro os novos modelos sejam inaugurados pela turma, que até lá vai treinando no improviso mesmo. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E a recepção na capital para a judoca bicampeã mundial, Mayra Aguiar. É daqui a pouquinho. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira, véspera de feriado. A instabilidade que chegou por aqui vai continuar trazendo chuva principalmente no leste e na fronteira oeste. No centro e na região norte, o dia deve ser nublado. Não estão descartadas chuvas rápidas nessas regiões, mas a maior parte do dia deve ser de sol entre nuvens. As temperaturas seguem amenas. Aqui na capital, mínima de 17 e máxima de 24. Em Alegrete, os termômetros ficam entre 15 e 23 graus. E em Santo Ângelo, máxima um pouco mais alta. Por lá, os termômetros podem registrar 28 graus. E hoje foi dia de festa para receber as judocas da Sojipa, que brilharam no último campeonato mundial. Mayra Aguiar e Érica Miranda voltaram de Budapeste, na Hungria, com medalhas na bagagem. A gaúcha Mayra, inclusive, fez história ao se tornar a primeira brasileira bicampeã mundial de judô. Os pequenos chegaram cedo e já ensaiavam a recepção. Eles estão só começando ou ainda tem pouco tempo no judô e estão cercados de exemplos de vitória. O meu sonho é ficar que nem a Mayra. Quer ser um campeão mundial? É. Porque ela é legal e faz judô e eu também. Mas não foram só da Sojipa. Estes alunos de uma academia de Novo Hamburgo vieram receber a madrinha do grupo, Mayra Aguiar, também cheios de incentivo para treinar. Elas lutando no meu celular, eu vejo bastante. E eu gosto de ver elas lutando e aí eu aprendo algumas coisas. O barulho começou quando Mayra Aguiar, a primeira brasileira bicampeã mundial de judô, e Erika Miranda, bronze na categoria até 52 quilos no mundial de Budapeste, na Hungria, apareceram no portão de desembarque. A Mayra até ganhou uma coroa de uma das meninas do grupo de judô da Sojipa. E foi só alegria estar de volta em casa. Com essa recepção, com essa criançada, todo mundo aí que treina junto comigo também, é muito bom, é uma sensação única. Atletas de todas as categorias da Sojipa prestigiaram a chegada. As campeãs foram levadas nos ombros, exibindo as medalhas no peito, até o caminhão de bombeiros. Durante quase uma hora, a comitiva circulou por ruas e grandes avenidas da capital, recebendo o carinho dos porto-alegrenses por onde cruzavam. Na chegada, em casa, teve recepção do governador José Ivo Sartori. E fotos, muitas fotos. As atletas incansáveis atenderam a todos. Erika Miranda subiu ao pódio no mundial de judô pela quarta vez consecutiva. Depois da Olimpíada, eu não fiquei sem medalha. Então, a gente começa a repensar a carreira, a vida, as prioridades. Mas, enfim, a vida não é sempre mostrando outros caminhos. Eu vim para a Sojipa, já tinha interesse em estar aqui no clube antes. Eu sempre até brincava com o Kiko, que a Sojipa tem a água dos campeões mundiais. Isso se confirmou nessa competição. Então, assim, fui super bem recebida. Minha cabeça mudou durante um ano. E um ano que eu estava muito triste, um ano depois eu estou muito feliz. Já Mayra Aguiar conquistou a quinta medalha em mundiais, sendo a segunda de ouro. Ela ainda tem dois bronces em Jogos Olímpicos. E hoje é uma grande inspiração para a gurizada do judô e de outros esportes. Isso é muito legal. Eu tive muito isso, tenho até hoje, né? Em casa eu tenho isso. O próprio João Derli, que foi bicampeão mundial, ter ele ali tão perto de mim foi um exemplo, foi uma inspiração para mim e me ajudou muito. E eu poder fazer essa parte agora também, poder passar um pouquinho para mim, também é muito gratificante. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza daqui a pouco, às 8h30, no Teatro São Pedro, a primeira de três apresentações no mês de setembro. No repertório, as Hébridas de Mendelssohn, o Concerto para Vibrafone e Orquestra de Ney Rosauro e a Sinfonia nº 8 de Beethoven. Fazia 15 anos que o compositor e percussionista Rosauro, o artista que utiliza melodias brasileiras tradicionais no seu trabalho, não se apresentava com a OSPA. O carioca Ney Rosauro é o solista convidado da OSPA. Doutor pela Universidade de Miami, onde dirige o setor de estudos de percussão, ele já publicou mais de 100 composições próprias. No concerto desta noite, Rosauro fará solos com vibrafone, instrumento percussivo composto por diversas teclas de metal tocadas por baquetas. Percussão, vibrafone, para mim, é a minha vida, a minha fonte principal de composição, porque todo esse repertório, marimba e vibrafone, são instrumentos muito novos. O repertório surgiu há cerca de 50, 60 anos. O concerto terá regência do maestro uruguaio Diego Nasser, que faz sua estreia no Brasil. No repertório estão obras de Mendelssohn e Beethoven. Além do concerto número 2 para vibrafone e orquestra, de Ney Rosauro. Quando eu comecei a estudar marimba e vibrafone, não existia repertório, principalmente brasileiro, repertório brasileiro, não existia nada. Então o pessoal gostava de música brasileira, perguntava, tem música? Então eu comecei a compor, exatamente para explorar o repertório desses instrumentos e ao mesmo tempo com linguagem brasileira. O maestro Rosauro é uma instituição mundialmente famosa, conhecida, instituição não somente no Brasil, sino também no mundo. E para mim é um honore enorme poder ter a sorte de trabalhar junto com ele e com a Gospa, que é uma orquestra que funciona, que suena, que a gente tem garra, tem ganas de fazer o que está fazendo. Então estou muito, muito contento. E o maestro Rosauro está aprendendo muito também da percussão e tudo o que tem que ver com sua obra. E a verdade é que é uma oportunidade maravilhosa para mim. Outra boa notícia para a Fundação Ospa é que o governo publicou no Diário Oficial a nomeação de 27 novos músicos. Eles foram aprovados em concurso público em 2014 e devem assumir imediatamente. E antes de encerrar, uma última informação. A Câmara Rio-Grandense do Livro divulgou hoje o nome dos cinco escritores gaúchos que concorrem ao posto de patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Pelo segundo ano consecutivo, o nosso colega Luiz Gil, da Rádio FM Cultura, está entre os patronáveis. Também concorrem ao posto André Neves, Caio Ritter, Celso Gutfriend e Valesca de Assis. A edição de número 63 da Feira do Livro ocorre de 1º a 19 de novembro e o nome do patrono será revelado entre os dias 2 e 6 de outubro. Você fica na sequência com o Debate TVE, que vai abordar a exploração mineral na Amazônia. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. A Câmara Rio-Grandense do Livro de Porto Alegre 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 do Livro de Porto Legenda Adriana Zanotto